Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Kofi. Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. Hello people, aqui é o Afren. Salve galera suave, aqui é o Maicon. Oi pessoal, minguado, falando... Saudações galerinha do YouTube, tranquilo, aqui quem fala é o Portuga. E galera, a gente tá começando aqui mais um Hardcore. Pra quem não sabe como o Hardcore funciona, nós todos aqui vamos estar presos dentro de um cubo de vidro, né? E vamos ter que sobreviver um ao outro, porque o PVP vai tá valendo. E quem morrer já tá desclassificado na hora, porque é Hardcore, não tem como renascer, gente. Não tem como renascer. Hoje a gente vai usar um mod sinistro. Um mod sinistro que o Maicon não gosta muito não, porque ele é um vampiro. Se bem que ele tá uma tartaruga agora. E vampiros eles são inimigos, né, Dudu? Desse bicho que a gente vai virar hoje. Exatamente, a gente vai virar um lobisomem. Você vai virar um lobisomem? Como que não vira isso? Ó a veia do Leo, abaixa a cabeça. Sensacional! Se camufla lá no fundo, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá Leo, vai lá. Vamos ver se camufla certinho, calma aí. Mano, isso aí pode ser uma tática dele, viu? Olha lá, olha lá. Olha lá Edu, parece muita profilha, mano. Véio, se vocês prestarem atenção no homens, vocês matam, né? Mas dá pra ver quando tá muito longe. Mas beleza, a gente tá com o mod aqui do lobisomem, né? E a gente vai transformar, se transformar em lobisomem de noite. A gente vai ter um pulo mais alto, a gente vai ter uma velocidade mais alta e talvez força mais poderosa, assim, uma força bruta. Só que aqui tá o detalhe. Quando a gente vira lobisomem, a gente não pode comer nenhum tipo de pão, nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de... Passão? Nada, não pode comer nada. Só pode comer carne, entendeu? Então, se o cara tiver uma massa dourada lá e quiser utilizar pra sobreviver, não vai poder, porque de noite não dá pra voltar de lobisomem pra gente, entendeu? Então, de noite vocês estão fritos, de noite eu vou castar todos vocês. Resumindo, Edu. O negócio vai ser muito doido, né? O negócio vai ser muito doido. Não, peraí. De noite só pode virar lobisomem, é isso. De noite... Na verdade, você pode virar lobisomem de dia, igual eu vou virar aqui agora, assim, apertando um L, ó. Então, de dia pode virar lobisomem. De dia pode não virar e pode virar. De noite, não. Edu, antes você percebeu? Ah... Mas quando a pessoa vira lobisomem também a fome dela, tipo, vai muito, muito rápido, né? Sim, sim. Vai ter todas essas coisas aí, mas a gente vai ver quem é o melhor no PVP. Por que que eu vou começar correndo aqui agora? É um... Edu, deixa eu falar, Edu. Tem coisa a mais nos baús, pode pegar isso aqui ou não? O quê? Que tem coisa a mais? Tem coisa a mais nos baús. Não, é que alguém não pegou. Você sempre pega só os seus. Só pega os seus, tem... Eu peguei mesmo agora. No hardcore passado eu esqueci o meu baú, voltei depois. Não, eu peguei, mas eu tô falando que tem sobrando, Edu. Ah, tem uns pão aqui sobrando que eu quero pegar. Tem uns sobrando. Não, 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 deixa aí, depois, ó. Tem uns sobrando. Depois... Ó, tem uns sobrando aqui. Depois, se quiser voltar pra pegar, pode voltar. Daí vocês se botam, se matam, daí sei lá o que vocês fazem, entendeu? Vamos começar porque eu quero me camuflar aqui como ovelha. Então, vamos. Esse mapa tá menor, hein? É, eu esqueci de falar. Esse mapa tá muito menor. Tem muita coisa pra falar hoje, meu Deus. Esse mapa aqui, os Mapers do Brasil, né? No caso, os mapas makers que fazem os mapas com a gente, meio que decorou o mapa todo. Então, tem coisas camufladas aí pelo mapa que nenhum de nós aqui conhece e a gente vai conhecer jogando, entendeu? Então, vamos contar. Beleza, Edu. Hoje, eu vou é caçar lobisomem. É um. Boa sorte, galera. Essa aí. E valendo. Começou, pessoal. E como foi explicado no começo do vídeo, quando chegar a noite, nós vamos se tornar um lobisomem. O que que é isso aqui, gente? Eu tô querendo me atrapalhar. Sai daqui, sai. Sai daqui. Ah, não. Não faça isso, não. É minha. É minha. Essa madeira é minha. É minha. Ah, por favor. Tá ok, pessoal. Mas, vamos continuar aqui pegando a nossa madeira, né? Porque eu sou uma ovelhinha. Ok. Como vocês podem ver ali na minha hotbar, eu tenho uma poção de Night Vision, 16 Luck Blocks e 16 fãs. E eu já vou procurar um buraco pra mim conseguir minérios e ficar super forte. Vamos lá, então. Deixa eu ver ali. Tá frio. Vamos pegar também comida, porque passar fome não é uma coisa muito legal aqui no Radcore. Apesar de que eu já mexi com esse mod do lobisomem e eu não sei como é que come. Já tô fazendo aqui também o meu machado, né? Pra gente já começar a pegar as nossas madeiras. Como assim, linguado? Não sabe como é que come? Simples. Quando nós se tornamos lobisomem, eu não consigo comer absolutamente nada. Isso mesmo. Eu já tentei comer comidinhas com esse mod e não deu muito certo. Mas, ok. Vamos continuar pegando a nossa madeira aqui. Eu quero pegar uma boa quantidade pra não precisar voltar. Vou fazer como eu sempre faço, né? Tudo com calma, tudo tranquilo. Então, vamos. Já vou matar esse porquinho também aqui. Safatinho. Filho da mãe. Aí, ok. Você também. Porque, infelizmente... Adeus. Eu preciso da sua carninha. Carninha sensacional. Aí, peguei carninha. E, pessoal, eu não sei se eu vou abrir aqui o bloco nesse episódio. Mas, vamos ver o que acontece, né, gente? Eu tô esperando aqui também, né, cair alguma maçã da árvore. Provavelmente não vai cair porque é bem difícil. Mas, porquinho. Você vai ser meu alimento. Ok. Vamos lá. Vou pegar também, né, umas galinhas porque é necessário pra gente fazer as nossas flechas e tudo mais. Um porquinho. Filho da mãe. Aí. Agora, vamos pegar um pouquinho mais de madeira e vamos checar lá pra ver se caiu alguma maçã. Provavelmente não. É bem difícil. Sério, gente. É muito difícil mesmo. Mas, ok. Vamos ver. Ah, gente. O que que é isso? Não veio nenhuma maçã. Caramba. É muito complicado. O que que é isso? Vou pegar aqui um pouquinho mais de madeira e vou assassinar aquele porquinho ali, gente. Infelizmente, porquinho, você vai ser o meu alimento. Meu alimento sensacional. Tô pegando bastante carne, gente. Bastante carne mesmo. Ó, eu tô comendo aqui, mas quando eu virar lobisomem, eu não vou conseguir comer nada. Absolutamente nada. Vocês vão ver. Cadê um pouquinho? Ah, cadê? Ah, daqui. Filho da mãe tá fugindo de mim. Ai. E agora? Ih. Boa. Sensacional. Deixa eu ver aqui. Gente. Tá chovendo, gente. Ó o frio ali, passou dali. Caramba. Tô muito empolgado. O que que é isso, gente? Vamos ver aqui o que que tem nessa direção. Provavelmente eu vou encontrar algum buraco. Ou não. Hehe. Mas ok. Vamos continuar. Isso que importa. Só que essa chuva está me atrapalhando. Chuva está me atrapalhando. E vamos indo, seguindo em frente. Provavelmente eu vou ter que entrar aqui no meio dessa floresta. E eu quero comida. Quero mais comida ainda. Eu tô com fome, gente. Tô com fome. Eu tô com muita fome. Porquinhos. Porquinhos. Desculpa, família. Família porco. Me desculpe. Mas eu assassinei o filho de vocês. Vamos lá. É. Pedrinhas. Minha irmã. Encontrei. Hehe. Vamos lá. Fazer aqui agora a nossa picareta. Pra gente já começar a pegar aqui as nossas pedrinhas. E já fazer alguma coisa de pedra, né. Porque já tá começando a ficar a noite. Eu vou virar lobisomem. Mas eu preciso me proteger. Né. Porque hardcore é muito perigoso. Hehe. Vamos lá. Aí. Sensacional. Vou fazer aqui já a minha espadinha. E também vou fazer a minha picareta. Vamos lá. Aí. Ok. Agora eu pego aqui também a minha crafting table. E daqui a pouco eu vou virar lobisomem. É. Eu não sei se eu consigo ver quando eu viro lobisomem. Mas. Ok. Eu tô lobisomem, gente. O que que é isso? Caramba. Eu acabei de falar e virei lobisomem. Tá. Ok. Uma coisa boa também é que a gente pode pular bem alto. E uma coisa ruim é que eu não sei o que que lobisomem come, gente. Sério. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Mas. Ok. Feira da mãe. Oh. Caramba. Travou. Corre. Corre. Morre. Nosso primeiro monstro. Conseguimos. Maravilha. Já está a noite. Gente. E eu vou ter que usar a minha Night Vision agora. A gente aperta a tecla K. A gente abre esse menuzinho aqui. A gente coloca aqui a nossa Night Vision. E esse negócio aqui que eu não sei o que que é, eu vou ativar também. Eu espero que não seja uma coisa ruim. Mas ok. Vamos lá. É gente. Como o Afren disse. Nós ficamos com fome muito rápido. Eu não sei o que que eu vou fazer. Sério mesmo. Ferrou gente. O que que eu vou fazer? Calma minguado. Pensa. 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 É. Caramba gente. Olha ali. Dois negócios de coração. Zumbi. Toma. Filha da mãe. Yeah. Morreu. Ok. Minha zombie. Corre minguado. Cuida aqui. Ok. Estamos tranquilos. Zumbi. Ai. Crepe. Caramba. É muito azar gente. Corre daqui minguado. Corre. Corre. Caramba. É muito azar gente. Ferrou. Eu não sei o que que eu como. Caramba. Ah. Eu vou morrer assim gente. Gente. Eu vou morrer. E agora gente? Ah. Morra. Ah. Não faça isso comigo não. Me ajude. Me ajude. Calma. Ah. Agora eu entendi. Nossa. Eu sou muito burro gente. Eu descobri. Caramba. Não é pão gente. É carne. Viu. Não quiseram achar seus amiguinhos. Isso que acontece aí ó. O amiguinho sobrevive. Ok. Vamos procurar aqui agora um lugar para a gente ficar. O problema é que eu estou com muito medo. Porque né. Eu estou completamente desprotegido. Estou apenas com uma. Viu. Estou apenas com uma espada de pedra. Aroã. Solta aqui. Aroã. Deixa em paz. Ai. Consegui. Aroã. Aroãzinho do meu coração. Você morreu. Está fora. Ok. Vamos procurar aqui agora um lugar né. Para a gente minerar. Porque até agora eu não consegui encontrar. O Aroã já foi embora. Porque ele é um cocôzinho. Estou brincando gente. É no bom sentido tá. Ok. Vamos lá. Está complicado gente. Está bem difícil. Eu não consegui encontrar nada. Não consegui encontrar ferro. Carvão. Nem um buraco assim na terra. Assim para mim achar uma caverna. Olha. Tem um porquinho ali. Tá. Será que para cá tem alguma coisa? Bom. Provavelmente não. Porque. Vamos lá. Aí. Ok. Vamos tentar tirar né. Esse lobisomem. Mas ok. Vamos lá. Gente. Tô pretinho. Tô pretinho. Eu não estou conseguindo tirar. Provavelmente. Porque ainda deve estar de dia. Ok. Deixa eu tirar essa opção aqui. Tem uma opçãozinha aqui. Que é. Esse aqui ó. False. E. Ah. Onde eu continuo pretinho. Ok. Vamos lá. Nada quanto pretinho tá gente. Vamos continuar aqui. E ali na frente. Eu já observo. Galinhas. Galinha é bom para a gente fazer flecha. Fazer muitas coisas sensacionais. Galinha infelizmente. Morra. Aí. Ok. Mais uma. Sensacional. Ok. Já tem mais. Gente. Tá muito bom. Porque eu também preciso de carninha né. E até agora. Nada. Aranha. Uma voça daqui. Aí. Ok. Né. Vou colocar aqui também o nosso equipamento. E. Até agora. Nada de conseguir encontrar um lugar que tenha um buraco. Pra gente minerar. Mas ok. Não tem. Não tem problema não. Beijo quietinho. Beijo quietinho. E. Filho da mãe. Toma. Calma. Uma caverna. Uma caverna. Uma caverna. Oh. Ai. Tem ferro. Caramba. Que sorte. Gente. A gente tá dando muita sorte. Ok. Vamos lá. Eu consegui galera. Pegar algumas vacas né. Alguns couros também. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a nossa crafting table. Aqui no chão. E. Agora a gente vai fazer a nossa picareta de pedra. Pra gente começar já a pegar aqueles irons ali. E. Tomara que tenha carvão aqui. Nessa caverna. Na verdade. Mini caverna. Eu acho que isso aqui é uma mini caverna né. Porque é pra lá. Acho que não tem quase nada. Ok. Vamos continuar aqui pegando os nossos ferrinhos. Caramba gente. A gente deu muita sorte de encontrar aqui. É. Parece que tem mais coisinhas pra lá pra frente. Gente. Mas ok. É. Tá. Não tem nenhum mob aqui. Eu tô sempre olhando pra trás pra ver se tem algum mob. Aqui não tem nenhum. Tá. O Maicon morreu? O Maicon morreu pro Ender minha galera. Caramba. Eu não sabia disso. Ok. Agora que eu vi. Então. O Aruan e o Maicon estão fora do Hardcore. E só tem. Eu. Edu. Afren. E Portuga. Isso mesmo gente. Então vamos continuar aqui. Já ficar full iron bem protegido. Tem carvão aqui. Caramba. Que beleza. Vamos lá. É. Vou coletar aqui alguns. Eu não sei se eu vou fazer tocha. Provavelmente. Bom. Eu irei fazer. Ok. Vamos só coletar aqui um pouquinho mais de ferro. E. É isso gente. Vamos lá. Ok. Só mais esses ferrinhos aqui. E. É isso pessoal. Bom. O vídeo ele vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É. Se gostou já sabe né. Deixa o seu like. E é isso aí pessoal. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.